Já a babá, que se confirmou que é a babá, não é a avó, tá? O tenente se confundiu no momento de falar ali, então é a babá mesmo. Inclusive um aparente da pessoa que faleceu, que é da Maria de Fátima, mandou uma mensagem pra mim aqui, ó. É, Salsicha, é a babá mesmo, não é a avó. A Fátima é a minha prima e nós estamos todos chocados com a informação. Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amorosa, que infelizmente deixou de luto a nossa família. Então, muito obrigado à família da Fátima que está nos assistindo, uma prima dela. E ela acaba de me confirmar aqui com a mensagem que ela acabou de me mandar, falando então que a Fátima que morreu, essa senhora, ela era babá das duas crianças. E ela estava dormindo na residência porque o pai viajou pra China. E aí provavelmente a mãe falou, Fátima, você não quer posar aqui pra ficar junto comigo? E ela estava na casa. É que o tenente falou assim, eu acho que pelos... É que estava muito no calor ali, né? Ele falou que poderia ser uma outra pessoa. Mas aqui, muito obrigado à família dela. Que Deus conforte vocês, o coração de vocês. Imagine a dor que vocês estão passando. Mas a família confirma aqui então que a mulher que faleceu de 53 anos é mesmo a babá que estava no interior da casa. Muito obrigado à família que me confirmou. Desde manhã a gente está passando as informações, falando que teria sido mesmo a babá que infelizmente faleceu. Que agora durante a entrevista, o tenente se confundiu, acabou falando uma outra coisa. Mas já estamos tirando aqui as dúvidas também. E muito obrigado à família que está com uma dor no coração, da perda de um ente querido. Mas nos assistindo e já mandou mensagem. Então quem faleceu é a babá de 53 anos. E o Benjamin, que é o filho mais novo do casal, infelizmente acabou perdendo a vida. Vou ao vivo lá em frente ao condomínio. Os corpos já foram retirados. Estão dando entrada nesse momento no Instituto Médico Legal aqui de Maringá. Isso, Jota Júnior. É isso sim, Salsicha. Agora acontece um procedimento técnico. Que é o reconhecimento dessa primeiro levantamento da causa da morte. Para ver se é intoxicação, se foi o calor. Os dois juntos. Depois há o reconhecimento por algum familiar para dar então a liberação. Isso deve acontecer nas próximas horas. Talvez até no final do dia, início da noite ou na madrugada. Aconteça essa liberação para a organização do velório. Velório que deve acontecer, pelo menos do pequeno Benjamin, só depois da chegada do pai aqui em Maringá. O pai que tem essa dor muito grande e a preocupação com a esposa e o filho mais velho que permanecem internados. Como o tenente disse ali na hora, você já explicou, houve uma confusão de informações. Mas a mãe continua em observação junto com o menino. O quadro de saúde deles é estável, apesar deles também terem inalado a fumaça tóxica que veio ser produzida por esse incêndio. A Maria de Fátima Camargo, de 53 anos, era moradora de Maria Alva. Ela tem dois filhos, dois netos e o pai ainda vivo, de 91 anos de idade. A família está tentando achar uma maneira menos impactante e mais confortante, se é que se tem essa maneira, de levar essa notícia aos netos e também ao pai. Porque a Maria de Fátima, conforme alguns conhecidos contaram, ela se destacava pelo afeto. Ela era muito afetiva, muito carinhosa. Isso era notório com a família a qual ela prestava serviços como babá já há alguns anos. E estava com o pequeno Benjamin, segundo informações, desde quando ele nasceu. Então ela tinha um apego e tratava todos ali, a família dos patrões, como a família dela, por esse afeto. E afeto também que ela transmitia aos entes queridos, como os netos, com quem ela tinha um contato, um convívio muito apegado. E assim também como o pai, de 91 anos, que é morador do distrito de Aquidaban, em Maria Alva. Salsicha. Meu Deus, só Deus para confortar a família, tanto da babá como do menininho Benjamin, que infelizmente faleceu. Então, está internado a mãe, o filho maiorzinho de 3 anos, continua internado na Santa Casa. Um bombeiro que se intoxicou fazendo o combate do incêndio, também está internado. E nesse momento está dando entrada no Instituto Médico Legal de Maringá, o corpo da babá, de 53 anos, e do pequeno Benjamin, de 1 aninho. Meu Deus, que tragédia, Maringá. Que tragédia. E aí, olha os brinquedos aí, eles eram donos de uma empresa de brinquedos, então eles tinham muito brinquedos para as crianças, para os filhos, né? Me parece que ela também tem uma empresa de decoração. Então, são empresários de Maringá e o incêndio aconteceu. Tchau, tchau.